O que você achou desse que eu comprei? Olha, de bambu, rapaz, bonito, olha, teu furinho para sair a água, olha aí, e aí a cunha de bambu, é toda torta, bom, aqui outra, né, outra de bambu, e essa, mais uma de bambu, não é, não é bonita? Agora essa faca aqui é boa para tirar filé, é uma faca boa, tem umas de lata, bem lata mesmo, que é dessa mesmo, que também é melhor, talvez até que essa, e aqui ó, de bambu também que eu comprei, né, quanto pagou nisso aqui, Natão? Olha, eu paguei oito reais nesse joguinho aqui, beleza? Eu vou abrir aqui para vocês, aí eu vou mostrar para vocês direitinho. Tirei esse aqui, aí, até fora de centro, o trem é, né, aí ó, pininho de um lado, grosso do outro, mas é bonitinho, ó, foi feito no túnel, fora de centro, né, eu sou torneiro mecânico, né, e não prendeu bem, ficou fora de centro, mas tá bom, ó, aqui eu socatei, soquinho, né, socadorzinho, beleza? Acho que até desse lado dá para socar também, ó, beleza? Isso aqui é daquele aí, mostrei muito tempo no canal, é para pegar naquela churrasqueira que eu comprei lá em Rio Preto, faz tempo, tá aí no canal, só vocês procurarem, beleza? Então fica assim, estou mostrando, ó, tesourona, ó, essa tesoura, aí, ó, beleza? Aí, ó, cortar as coisas, cortar, dá para cortar até frango, né? Então fica assim, eu devia compartilhar com vocês esses negócios aqui, que eu acho bonito, beleza? Então fica assim, inscreve no canal, dá um like, é, pega e dá um comentário, e aí, no caso, talvez as pessoas despercebem, é escrito no canal, vermelho, aí, tá aí, escreve-se, aí, pega e clica, fica cinza, escrito, aí depois, de novo, sem querer, ela quer escrever de novo, é só uma vez, tá? Atalcalando é para ajudar o Hospital do Amor de Barretos, quem quiser inscrever no canal, a gente agradece.